Quando vejo tua boca Me querendo E percebo uma malícia em teu olhar Penso forte, faço força Então eu tenho A certeza que não vou deixar de te amar Lembro do passado que vivemos De bons momentos que passamos Mas sinto que ainda nos queremos Larga desse namorado e vem pra mim Tô tão sozinho, triste, enfim Tô te pedindo pra voltar Larga desse namorado e vem pra mim Tô tão sozinho, triste, enfim Tô te pedindo pra voltar Quando vejo tua boca me querendo E percebo uma malícia em teu olhar Penso forte, faço força Pois então eu tenho A certeza que não vou deixar de te amar Lembro do passado que vivemos De bons momentos que passamos Mas sinto que ainda nos queremos Larga desse namorado e vem pra mim Tô tão sozinho, triste, enfim Tô te pedindo pra voltar Pra voltar Larga desse namorado e vem pra mim Tô tão sozinho, triste, enfim Tô te pedindo pra voltar Pra voltar Larga desse namorado e vem pra mim Tô tão sozinho, triste, enfim Tô te pedindo pra voltar Tô te pedindo pra voltar Lá, 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 Obrigado.